e aí e aí e aí e aí e bom boa tarde era uma música nova aí do oizão brava aí você nem tá ele escutando e não sei eu vou botar um bom , vamos ver se eu pego um fone Beleza Nossa, falta de luz, mas tem, falta de luz, isso tá aí, deixa alguém colocar a gente aí. Nossa, primeiro ao vivo, hein, deixa eu ver se não tem um fone aqui não. Pega um fone pra mim no quarteta, no armário, me vem no sapatinho aqui que eu tô gravando, tá, o vivo. Eu escutei só um pedaço aí, dentro da conversa, aí eu tô fazendo um fone pra mim, fazendo aqui a música do Luan Santana. A música do Luan Santana, 50 mil views já, é famoso, irmão. Eu mesmo consegui 50 mil views, tem que ficar um mês que eu tô trabalhando. Faz o que? Ah, correu. Fazer um... Deixa eu ver se eu tô aí, não sei. Primeiro ao vivo, por exemplo. E aí, o que vocês estão achando aí? Vamos chegando aí, vamos chegando, deixa eu ver se aparece aqui. Tá lambendo sapato? Ah, meu filho tá lambendo sapato. Bom, bom que sai aqui no áudio. Deixa eu ver aqui. O que é que faz aqui, cara? Não faço a mínima ideia. Aí, ao vivo, deixa eu ver aqui o retorno, como é que tá saindo. Tá saindo legal, parece. Bom dia, bom dia, não é boa tarde, não é? Deixa eu ver. Bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia, não é boa tarde, não? Fazendo 12, não sei quantos. Fazendo um teste aqui, vou pegar essa música ao vivo, hein, gente. Ao vivo, hein. Primeira vez aqui. Vamos ver quanto é que fica isso aí. Deixa eu ver só um negócio. Vamos lá. Vamos lá. Foi o microfone do próprio celular, bicho. De verdade. Não estou usando nada. Nada, 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 beleza? Deixa eu ver aqui. Boa Santana. Não tem bola aqui, cara. Não tirei a música. Estou tirando agora para vocês ao vivo aqui. Deixa eu botar ela aqui para ver se eu consigo. Não parece ser muito difícil. A gente grava ele no... O pessoal participa. Vai ser mi bemol maior aqui para mim. O saxofone alto e mi bemol. Estou mi bemol maior, parece. Bora, eu botei a música errada, velho. Ah, não. Calma aí. Ela é a porrada. Não é essa não, velho. É a outra. É o doutor. Acabei de... Calma aí, gente. De novo aqui. Sério, eu estou aqui, ó. Está... Está ouvindo. Está ficando agora aqui, amor. Estudei duas vezes aqui. Não lembro. Estudei duas vezes aqui. Estudei duas vezes aqui. Estudei duas vezes aqui. Estudei duas vezes aqui. A música dele é o som da maior labimol Que eu lembro aqui A maior labimol maior É o saxofone, vai ser o saxofone aqui Você tem que importar uma terça Um e meio Olha aí A música dele Certo, cê não é o qual é? Cê é a pala, não diverto que não... ...dê o baileiro... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O clipe do cara está brabo. O clipe do cara está brabo. Chique. Luan. Faz a live do Luan saxofora. Contrata aí. Vamos lá. 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 O som do microfone no microfone galera. Não parece que está tão ruim não. Não dá para enganar. Deve dar uma enganada aqui né. Pessoal. Tirar a música ao vivo para vocês aí ó. Explosivo. Luana Santana gravou essa música, né? Continuando aqui. Quer dizer, um corvo e um saxofone. A gente já devolveu o celular pro dono, pra dona do telefone, tá aqui no lado aqui. Deixa eu filmar ela. Não, corre! Canal tá crescendo, pessoal. 1.800 e não sei quantos inscritos aí. Quase 1.900 inscritos. Obrigado! Vocês são demais. No quad já estamos com 7 mil. No Instagram, 2.100. No Facebook, a página está com... A página está com... Quanto? 4 mil? A página está com 4 mil. Vamos lá! A还 que está com 4 mil. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, quem entrou aí, comenta, se inscreve pra gente aí, valeu, me dou likezinho, dou likezinho, valeu, vamos tentando tirar a música do Lão Santana, peguei a música agora, agora é quem entrou aí, fala comigo aí, quem é? Deixa eu dar uma olhada, eu peguei a música agora, agora eu vi aqui, opa, chat ao vivo, eu peguei a música agora e estou tirando a música pra vocês agora, está em Lá Maior, pra quem quiser saber, está em Lá Maior, saxofone, mi bemol, a base aí, pessoal da guitarra, violão, uma terça, beleza? Salva mi, é isso mesmo? Fá sustenido, fá sustenido maior, ok? Ah, depois você me presta o telefone pra escutar de novo essa música, você vê? Eu não tenho outro telefone aqui, vocês ainda me levam... Ô, Joyce, depois você traz o telefone aqui só pra escutar mais uma vez, se esperasse nessa música, rapidinho, não tô lembrado do começo, depois você me presta o telefone aqui, eu tô gravando aqui, estamos ao vivo, tentando tirar a música do Lão Santana, a gente tá tirado, só que tem que escutar aqui, mais umas duas vezes, eu acho que dá pra decorar. O cérebro do pai tá on, o cérebro está on, ok, baby? Coisa rápida, acabaram, acabamos, nós estamos aqui, ó, ao vivo, o WhatsApp chegando ali. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, olha só, olha só, tá vendo? A gente tá sendo ameaçada ao vivo aqui pela sogra, não sei o que ela está fazendo na minha casa. Você com meu celular. Eu com o telefone aqui, com a maior cara de pau, como se fosse o dono do telefone. Até que estão aparecendo bem ali, o décimo vídeo é o meu, depois dessa música aí. Olha lá, gente. Ó. Vou botar o YouTube Premium e ninguém quer, né? Deixa eu ver, vamos pegar de novo aqui. Pessoal. Dois minutos, ó, não deram tempo ainda, vamos lá. Dois minutos, ó, não deram tempo. Dois minutos, ó, não deram tempo. Amém. Amém. Seu doutor. Estava ensinando a música ao vivo do Ló Santana. Uou. Estava ensinais. Estava ensinais. Estão ligando aqui, o telefone vibrou. Estamos ao vivo. Vou tirar o retorno já já. Vou tirar a música do Luan Santana aqui ao vivo. Acho que eu sou o primeiro do sax, hein? Aqueles números malucos me ligando aqui, cara. Ó, o último devolveu o telefone para a sogra. Gostou com o telefone aqui. Eu estou... Estamos tirando a música do Luan Santana, hein, povo? Comenta aí. O que você está achando aí? Yeah! Volta, volta. Calma aí. Volta aí. Vamos monetizar esse ensaio aí. Se inscreve. Compartilha. Curte. Dá like. Mora pra geral. Só o fã do Luan Santana aí. De novo, eu perdi o tempo. Meu Deus. Será que se eu botar assim o áudio aqui, cantando aqui, vai? Qual vai ser a desculpa que você vai cantar pra ele hoje, hein? Ó. Se o Tum derrubar a live aqui, você já vai apanhar. Tum derrubar. Tum derrubar. Tum derrubar. Tum derrubar. Amém. Amém. E chega um saio. Vocês são brincadeira ou não? Vamos voltar aqui. Vou ver aí. Então, vamos que eu vou devolver o telefone. Olha isso aqui. Estão aqui nos saiu dele aqui. Ao vivo. Só o saxofone para vocês. Tá brincando. Tive duas ameaças de apanhar aqui. É dona do telefone. Vai agora. que entra, spam que é o número maluco toda hora e sai ao vivo e sai ao vivo aí então tentando tirar tirando a música do nosso Santana pra vocês saxofone, beleza fica a gente na live aí vocês falam com outras músicas aí pra gente tá tirando também se vocês gostarem, a gente volta se não gostar, a gente volta do meu jeito muda aqui a gente volta do meu jeito e aí a gente volta do meu jeito e aí a gente volta do meu jeito a gente volta do meu jeito a gente volta do meu jeito e aí a gente volta do meu jeito vídeo ao vivo pra vocês vamos aí e aí e aí e aí a gente volta do meu jeito a gente volta do meu jeito e aí a gente volta do meu jeito a gente volta do meu jeito a gente volta do meu jeito e aí a gente volta do meu jeito e aí e aí tem que volta do meu jeito tem que voltar do meu jeito tem que voltar do meu jeito minuto 28 29 minutos estamos aí tirando essa música ao vivo e aí a dona do telefone vamos lá em não pegar mais não vou pegar aqui foi misericórdia agora não vou primeiro tô na música do lão santana vou botar essa daí a gente tem uma gente tem uma brinca demais caramba tá pesando aqui trocar estava baixo na hora quem vai ver depois um abraço para você que está vendo comenta a si mesmo tô vendo depois viu tô vendo tô vendo depois ele aqui oi tem um monte de efeito aqui a primeira vez que estou usando essa e aí vamos tentando tirar aí a música do lão santana vamos mostrar aqui ó ao vivo o ensaio aqui beleza aqui ó tô pegando agora a música lançar a música tá lindo demais eu só o que é fã tá chegando aí vocês são demais você inscrito no canal você tá assistindo que é comenta aí para mim comenta aí cara sai sem comentar não esse cara esse pessoal tá te comentando beleza 1.800 inscrito vamos tirar a música do lão santana e aí e aí Amém. 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 Estou escutando aqui o fonezinho. Meia hora que eu comecei. Comecei a pegar. Como é que eu comento aqui? Vocês sabem? O que é isso rapaz? Meu cara. Meu pai. Quem é que fica ao vivo aqui com a música do Lança Santana para vocês? Só eu. Só eu. Vamos ao vivo aí. Vamos tirar a música desse cara. Já quase. Bom, na minha opinião acho que já está em 70%. Acho que vou botar mais umas aqui. Quem está chegando aí? Um abraço. Quem está vindo depois? Como é que vocês estão? Vocês vão ver depois. Compartilhem isso aí. Compartilhem isso aí. Compartilhem. Eu tenho que pagar fraldas. Vamos botar a música de novo aqui. Olha só cara. Só esse número muito louco. Meu pai amado. Arroba ele aqui em Pietro Saks. Tamo junto. Então vamos ao passo. Amado. Vamos lá. Agora... Tchau. Nós vamos chorar mesmo... Amém. Amém. É isso aí. Amém. Amém. Estamos pegando a música Do nosso Santana Beleza, pegando a música agora Acabei de lançar O ensaio aqui ao vivo pra vocês Compartilha aí Se inscreve Comenta aí o que você está achando Vamos melhorar o áudio Chegamos a 1.800 inscritos Comenta aí Você que está assistindo Vocês que vão assistir depois Ensaio aqui Peguei agora a música Eu vi que o Luan Santana lançou essa música Estão tirando ela Calma aí Luan Volta esse negócio Como é que é o começo? Está em lá maior Lá maior pro saxofone Não sei se você tem o nome Sexto é saudável Não vai, não vai, não vai. 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 Não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, 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 não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, 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 não vai. Me escondeu! Daniel! Daniel! Já, 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 já! Ah, esse folha é caro demais! Pera aí! Toma! Meu Deus do céu! O cara chegou na live aqui, causando aqui, meu irmão! Tá de brincadeira! Meu pai! Isso aqui é metade das suas fraldas! Toma! Vem tocar! Dá um oi, pessoal! Ei, gente! Quem tá vendo a live, quem tá vendo a live, comenta aí! Participação especial aqui! Nossa! E aí, aí! Vamos tirando a música do An Santana aí! Acho que só tá eu ao vivo aqui, né? E aí, aí! E aí, aí! Não, ele quer... Ele quer tocar aqui, cara! Esse menino tá brincadeira não, né? Esse menino tá brincadeira não, né? Ele foi lá no Papai? Foi? Ele foi no Papai! E aí, aqui! Tá brincadeira! E aí! Mas vamos lá! E aí! Agora eu decorei a música! Já apareceu umas 10, 12 vezes, não sei! Até agora Vou pegar essa música Primeira vez que eu tô pegando ela A gente tá em Lá Maior Saxofone Alto Pra quem curte saxofone E aí, vai ficar com a gente? Comenta aí Obrigado pelo like Quem foi que deu o like? Comenta aí, eu não vi Não dá pra ver aqui quem deu o like Vamos pegando a música agora Do Luan Santana aqui Tá ao vivo Toca dobrado Dois Corações Dobrado dois corações, mano Não sei lá, mano, não lembro, não sei se você conhece isso aí não Deixa eu ver aqui Daqui a pouco a gente toca Não conheço, mano Dobrado Deixa eu ver aqui, cara Hudson Hudson o quê? Hudson Gabriel Saxofonista Chique demais, mano Então aí, cara Vou pegar essa música do Luan Santana aí, Hudson Essa música aí eu peguei Tirando pra galera aí Dobrado dois corações Deixa eu ver, cara Eu vou tocar um pedaço dela, tava tocando toda não, Hudson Pera aí, Hudson Pera aí, Hudson Eu vou botar ela no fone aqui Porque senão o YouTube vai querer derrubar a live do YouTube É assim Vê a música dos outros Ele joga a live no lixo Hudson Gabriel Lá de Minas Gerais, cara Obrigado, Ricardo Obrigado você tá assistindo eu aí, cara Pegando a música do Luan Santana aí, velho Deixa eu escutar aqui Dobrado dois corações Toca também, cara Não sei se tem pastura Não achei pastura aqui, mano Bom, um pedacinho aqui, né Vamos ver se eu... Não sei, mano Isso aqui eu não toquei São Ó Demi far Mi, dó, ré, mi, fá, ré Isso aí Esse treinado aqui é de clarineta, né? Parece um pífaro no meio aqui, mano Tô pegando aqui, cara, desse arranjo aqui, ó Olha Udson, sai comigo aí, Udson, sai comigo aí, Udson, tá comigo aí Comenta aí, Udson, você tá aí, você tá aí, saiu, cara Saiu, você saiu, vou sair da música, hein Ó Tirando a música do Lão Santana, quem chegou aí? Ó, tô tirando a música pro Udson aqui Udson Gabriel, saxofonista de Minas Gerais Ah, beleza, cara Isso, não, eu não conheço, Udson Ó, tô pegando a primeira vez aqui essa música Beleza? Show de bola, cara Fala comigo Das antigas, tá, beleza Show Mi, fá, sol, lá, fá Ré, mi, fá Mi, dó, ré, mi, fá, ré É isso mesmo Mi, dó, ré, mi, fá, ré Ré natural, né? É isso mesmo É, 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 cara É, cara, eu tô pegando a primeira vez aqui, mano Beleza Vou voltar no Lão Santana Mas, ó, eu vou deixar anotado aqui, Udson, beleza? Depois eu vou gravar ela aqui no meu canal, com certeza Pô, gostei A melodia é bonita, cara Tô escutando aqui, pô Linda, linda Bacana demais Dois corações Dobrado Pô, brabo, cara Gostei, gostei, cara Bom gosto, bom gosto, Udson Valeu aí, cara Valeu, obrigado pelo like aí Pelo comentário aí Pô, mó força Estamos aqui tirando a música do Lão Santana aqui, Udson Lão Santana Seu doutor É facinha dele A dobrada tem mais nota, né? Mas eu gostei Eu vou tirar ela, com certeza Pegando aqui na hora Parece que é Deixa eu ver Parece que tá Ré maior pro saxo aqui No arranjo que eu vi, né? É isso mesmo Deixa eu tocar mais um pedaço Nessa sua doutor aqui Depois eu vou voltar a estobrar de novo, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Estão me arrumando uns bravos pra me pegar aí, cara E esse Chorinho aqui vocês conhecem? Conhece esse aqui? Doimento Pascal, cara É pra ele o nome do Chorinho Conhece? Conhece? Conhece aí É brabo demais Espinha de peixe Como é que é o nome? Espinha de peixe, mano Pô, valeu, Hudson Gabriel Valeu, Leandro, Cartões Oficial Pô O Hudson Gabriel também é saxofonista, cara Comentou aí de Minas Gerais Bravo, cara Pô, vocês são feras Quem é que tá mais assistindo? Mais alguém assistindo aí? Quem não tá comentando? Comenta aí Vamos comentando Vou tocar o Luan Santana de novo Vou tocar o Luan Santana de novo O Hudson Gabriel já viu ela uma vez Vamos tocar ela de novo E eu vou ficar intercalando aqui Me pediram espinha de peixe Dois corações Estou devendo agora Então é duas pra eu colocar no repertório também Falou? Pô, legal ver vocês aqui, gente Obrigado Obrigado demais Vamos de novo, Santana de novo Vamos de novo, Santana de novo Aliás, eu peguei a música hoje Tá? É em Lá Maior Olha o saxofonista aí, ó Lá Maior A música tá legalzinha Tá bacana Tá? Então a melodia é razoável ali, tá? É uma melodia simples Mas maneira, cara Divertido de escutar a melodia Lá Maior Saxofone alto Mi bemol Ok, galera aí Vou pegar essa música, ó Pegando ela hoje Peguei o ali ali Pum, lançou Falei, vamos botar isso ao vivo Primeiro ao vivo que eu tô fazendo Primeiro ao vivo que eu tô fazendo Acredito se quiser Primeiro ao vivo Vamos melhorar depois o som aí Depois vocês me falam como é que tá aí Tá show? Valeu Vamos lá Vamos lá Qual? Brian Mixon Backcham On Ô, Joyce Vê se você consegue achar essa música Eu não sei se eu vou conseguir Uma música aqui Eu não sei se eu vou achar ela aqui Estou sem retorno Sem como, cara Deandro Cara, eu tô sem o outro telefone aqui, mano Tava com dois telefones aqui Um é, esse aqui é o meu que tô gravando O meu da minha esposa E o outro é o da minha sogra, cara Ela teve que sair, cara Se eu conseguir ver pelo... Pela TV, cara Eu vou conseguir tirar um pedaço dela pra você agora Vou tentar pegar essa música aqui, ó Cadê? Qual é o nome? Brian Mixon McNight McNight De boa, velho Essa música é muito boa Pô, já tenho três músicas Eu vou botar no repertório aí, hein? Show demais, hein? Brian Mixon Consegue escrever lá? Ver se eu escuto aqui Eu duvido, Flávio Tá Vou seletrar aqui, ó Tentar pegar agora aqui, cara Vocês pediram O pedido de vocês é uma ordem Leandro Deixa eu ver Calma Se eu consigo pegar aqui Pode seletrar? Se inscreve Toma aí Pô, o chat saiu É... B-R-A-N Escreveu? M Separado, tá? C-K C-K Knight N-I-G Tudo junto, tá? O M-C-K-Night é tudo junto Bota aí Vai aparecer o M-C-K-Night A gente tá junto Dele me ligando de novo aqui Bota aí Ver se eu consigo escutar aqui Aumenta Ô, Leandro Eu vou tentar pegar aqui, cara Voltar 30 vezes Pelo menos Deixa eu ver Vem, vai aparecer o M-C-K-Night Pelo menos Vem, vai aparecer o M-C-K-Night Aumenta Vem, vai aparecer o M-C-K-Night Cara, a televisão está lá atrás Ah, lembrei Fez pedacinho e lembrei O tom dele está em quê? É esse mesmo, é lá que é a mão maior, mano É isso mesmo É isso mesmo Pô, valeu, cara Que show que tu gostou, mano Obrigado, gostei do timbo Gostei, pô, obrigado, cara Chique, mano O que é? Não, ele faz um falsete, né, cara? É isso mesmo, vou ter que voltar aqui na ação aqui E aí, cara, e aí, Leandro A UTS já foi, UTS, valeu, cara, obrigado, Leandro É, mano, acho que é isso mesmo É, mano, acho que é isso mesmo O falsete que fala, né, Leandro É, Dó, é, Nó, Z, Lá Qual o setup? Cara, esse instrumento aqui, cara, ele é antigão, cara Ele tá sem nome de marca, sem nada, mano Pô, é um estudante, né, é um estudante, não, quase intermediário, né, ele A marcazinha dele, intermediário É um semi, né, semi-profissional, né Quase isso E a boquilha dela, a boquilha é número 7, cara Eu tô usando aqui uma abraçadeira de metal, ó A palheta, eu tô usando a palheta hoje, a palheta 2,5 Palheta 2,5 com a abertura 7, tá Como eu tô com pouco tempo pra estudar Quando eu tô com muito tempo pra estudar, eu boto 3 Mas quando eu tô com menos tempo, eu boto 2, 2,5 O negócio é tirar o som, né, cara O instrumento aqui, ele é antigão, cara Aqui, ó Beleza Então a boquilha é número 7, cara Boquilha 7, abertura 7, boquilha de massa, tá Boquilha de massa Nos graves, ela tem uma instabilidadezinha, cara Nos graves Quando chega nessa região aqui de Ré 3 De Ré 3 pra... Não, Dó, Dó 3 pra baixo Ela dá uma instabilidade Não tem que botar muito mais força pra soprar, né E eu vou tocar o Lão Santana de novo, hein Eu tô aqui fazendo uma live aqui com a música do Lão Santana E vou fazer um paralelo, paralelo não aqui Alternando aqui, né Lão Santana Essa música que ele lançou agora Com... Uma outra que vocês pedirem Pedir agora uma do Brian McKnight É isso, né Brian McKnight Linda demais Foi o pedido do Leandro O Leandro pediu aí Quem tá aí, quem chegou agora Chegou mais alguém aí Comenta aí Beleza, Leandro? Esse é o setup, cara Um instrumento aqui Ele é um semi-profissional É É uma marca... É... Essa marca eu não curto muito Eu acho bacana Entendeu? Mas até pelo preço dele Tá valendo, né Tá valendo O preço tá valendo E é isso, cara Beleza, beleza Ó Arrobelia aqui em Petros Inscreve-se aí Vamos botar o Lão Santana de novo Ih, rapaz Esqueci a música do Lão Bota a música do Lão Santana aí Não, calma aí Como é que é? Um oitavo abaixo do que é o timbro dele agora Peguei olho nessa música, cara Acabei de pegar Eu vi que lançou ali Eu falei Deixa eu dar uma olhada nessa música A ver se o pessoal vai curtir aí Então estamos fazendo um paralelo aqui, tá? Ao vivo aí Ele aqui em Petro Sax Luan Santana, seu doutor Depois vocês pedem mais música Eu vou tirando aqui Vamos ver até que hora Luan Santana, muito bom Show Deus de promessa Com certeza, cara, Deus de promessa eu lembro Eu vou tirando aqui Com certeza, cara, Deus de promessa Com certeza, cara, Deus de promessa eu lembro Show, Leandro, que bom que eu estou, cara Deus de promessa, ainda é lindo demais Chique, 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 chique E aí Quem é o outro que chegou aí Não falou nada, que isso, meu querido Se apresente aí Conosco, estamos aí com o Leandro Vamos tocando aí Estou devendo, tem duas músicas Acho que eu estou devendo, duas ou três Dois coleções Foi pedido do Hudson Lá de Minas Gerais Sexofonista E a do... Do... Do Leandro Deixa eu ver se eu acho aqui Tem um carinha aqui, cara, na plateia Chega aí, meu filho Não, o Leandro me pediu outro aqui Ah, espinha de peixe Espinha de peixe, né, Leandro? Vou estudar essa música Claro, sei, pô, com certeza Median Lima Como é que é a prioridade? Canto um pedaço aí, meu Prioridade Um pedaço de prioridade, Median Lima Enquanto ela põe Eu vou tocar mais uma vez Luan Santana Eu estou, eu estou O dia hoje Tocando essa música aí, cara Eu vou tocar um pouco Luan Santana Um pouco Outros inos, outras músicas Só um pedaço Como é que é? Saiu o meu Santana Aí, ó Atira, atira, atira Por causa do YouTube Para ele derrubar a minha live Dá pausa nisso aí Eu dava com o telefone aqui Eu estava escutando Quem chegou antes aí Dá pausa nisso aí Senão o YouTube derruba a live Olha o Danilo ali Calma aí Ué? Não, não, calma aí Volta o chat aqui Pelo amor de Deus Volta aqui Deixa o povo falar Prioridade O Danilo está aqui Eu estava com o telefone aqui Para ir escutando a música do pessoal aqui Tirar pelo menos um pedaço E não lembrar a música do Tá um número dois Deve ser cobrança Vamos lá Tchau 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 Ah sim, com certeza Realmente, Leandro Tem várias notas características Aqui dentro dessa melodia A melodia é linda demais Junto com a harmonia ali Se eu não me engano Eu não lembro agora Mas o sax que fez o A gravação Acho que foi o Josué Lopes Não sei se vocês conhecem Pô, o Josué Ele faz uns arranjos muito lindos Provavelmente vai ter dedo dele Nisso aí Ah, deve ter dedo do Josué Nisso aí Tá muito com a cara dele Ele gosta muito É, né Vê qual o tom Tá vendo Dó sustenido maior pro sax Aí aqui, ó Dó sustenido O sol Natural Natural, né Lá era sustenido Aí vai lá Lá natural É, esse aí O ornamento, né A versão Para mais Aqui É, isso aí É, isso aí Vai lá Vai lá Vai lá Aqui Pois é Vê qual o tom Faz FT Tá vendo Vai lá Suerte É lindo demais Estamos aí Aqui a gente está chegando Sim, Josué É, cara, eu não estava lembrado Eu estava chutando, porque é muita cara Do Josué, cara, Josué Lopes Quem não conhece, por favor Vá lá conhecer Timbre muito lindo também, Josué Setup do cara está lindo demais E agora está com parceria com A marca brava aí Molhou aqui Água, toma água Vá a agunha aí Agunha gelada Beleza Quem está chegando agora Que vai vir a live depois Comenta, compartilha Se inscreve Marca todo mundo O que der para marcar O YouTube não dá para marcar Sei lá Estamos pegando a música do Lão Santana É isso aí Vou de novo Lão Santana O pessoal quer escutar Lão Santana Tem outro Lão Santana Essa ilha aí Oi, Josué Josué Danilo vai dormir agora? Não, bota a música do Lão Santana Bota assim O YouTube Fala com o Google aí Para ele botar Ilha Do Lão Santana Não, vai ser Só deixar um pedaço Não pode deixar direto Só abaixar e diminuir Por causa do Porque o YouTube Quem que está aí? O Leandro? Leandro, você está comigo ainda? Leandro Leandro está o tempo Deu maior força Obrigado, Leandro Leandro Cartões Oficial Obrigadão O YouTube Ele escuta a música Dos outros Ele fala Direito autoral Quatro Ele tem que botar Bem rápido isso aí Valeu, Leandro Tamo junto Eu vou tocar Ilha agora Nem peguei essa música Vou escutar O que eu vi O pessoal falando Essa música Ilha Do Lão Santana Aí eu toco Em vez de encontro Em alguns aniversários Aqui Casamento Festa Ó Vai Vai Para Volta, volta É assim Pegando agora Essa Lão Santana Não tinha escutado Está muita gente pedindo Essa Lão Santana Ilha E o canal agora Está com 1.800 inscritos Graças a Deus Muito obrigado A todo mundo Que tem se inscrito Valeu, Leandro De novo Parou 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 Solta Solta Para Solta Opa 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 Lulu Santa Apenas Mais uma De amor Já é Com certeza Volta De novo Vou passar Mais uma vez Salão Santana Ilha Volta De novela Tudo Eu vou tocar Mais um pouco Depois Depois Eu vou fechar Com a música Do Leandro Falou Leandro É Lulu Santos Depois Dessa Valeu Carpo Valeu Obrigadão Tchau Tchau Tentando pegar a música Ilha Que nem chegou agora Música Ilha Peguei a música Seu Doutor do Lão Santana Música Falou cara Valeu Leandro Que bom que está gostando Leandro Cartuza Oficial Música Volta de novo esse meio por favor Volta até o meio Vamos de novo Vou voltar de novo Pegando essa música A outra Segunda do Lão Santana Hoje Já estou aqui Queridi Leandro pediu queridi O Otis pediu Dois Corações O Otis pediu O Otis pediu O Otis pediu Eu vou voltar de novo O Otis pediu O Otis pediu O Otis pediu É a música O Otis pediu Eu vou voltar de novo Que amores vão 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 Pô, com certeza Vou botar essa aí também A todos, essa é linda demais Vamos botar, dá uma pausa lá Vou encerrar a Luz Santana Só o refrão E mamora Legal ter você por aqui Leandro, o outro Até a Marinette de Conceição Obrigado aí, comentou, curtiu Quem entrou, quem vai ver a live depois Muito obrigado Vamos, me despedindo por aqui Vamos ficando por aqui Obrigado, muito obrigado Como é que é o refrão do Luz Santana? Meu pai amado O que é isso, cara? Tchau Até a próxima Valeu, Leandro Obrigado, cara E vamos parando por aqui Eeeh Eeeh Eeeh